Prontação de churrasco Prontação de churrasco Prontação de churrasco E aí, mais? Aqui, ó Batinha, 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 leite, batinha A carne É? Será que está tendo churrasco aqui pra trás? É pra ter, tem movimento ainda Hummm, está desmentado O que você pode fazer aqui? Aí vai ser mindoim Prontou aí, mexe com mindoim 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 Eu vou dar também Para dar também Mindoim Cripe 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 O tamanho do banheiro? Quantos quartos tem aqui? Tem três Três quartos Cada um tem banheiro? Não Três banheiros Três quartos 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 E vai lá pra praia É? O forro tá abrindo? O forro tem que ver um retoque Ele não acabou Preciso abrir aqui para mexer com a criação Entraram por aí? Entrou Aqui? É Um barilhado, né? Mas tem um monte de fula ainda? O que eles lá precisam colocar? Não, de colocar o... Instalar o manto Aham Os outros acabamentos Isso, rapaz, mas entraram por onde? A janela? Ou a porta? Cortaram o cadeado Entraram no portão Aqui é o cadeado Agora Estou fora de torneira, tudo? Tudo? Estorneira, tudo Aqui o banheiro está em reforma Está em reforma Ah, isso é pequenininho Isso aí Queria fazer um botequinho aqui na frente, né? É Para fazer um botequinho Você fecha, você encosta o portão aqui ou não? Não, é que não fecha Entrada? Nada, só Troca aqui a gente Está em ordem Fé Ah Oh, gostei da casa lá Agora que eu passei na casa Você fala que eu passei sobreteria, caralho Agora já é Então Passei ali para lugar para gravação lá Você passou logo? Da hora a casa? Gostei Vamos gravar Gravar um vídeo atrás do outro É dois vídeos por semana Dois vídeos por dia, né? Dois vídeos por dia Não dá certo, né? Dá certo Mas não caiu Né? Ia cair Gostei do preço do aluguel também? Nada Só para gravação Só para gravação 1.500 mil Vamos para lá, né? Não Mas também não está barato Mas vamos que vamos Mas nem que bote o cheque Bora, bora Partiu o carro, né? Partiu o carro Partiu o carro Vindo por aqui? Você viu o caminho da porta sem fim? Não Esse é o caminho da porta sem fim Ô, Johnny, passamos um filme legal hoje, hein? Legal, filme legal? O William do Mar O William O avô, quem não foi? Caramba, eu estou perdido, hein? Entende? Nossa, mano, você não pode, você não pode, você não pode, você não pode Pau, Johnny? Marca no pau, mano X para cá Tem um franguinho para nós ali, né? Franguinho? Ou é franguinho? Não, é franguinho É franguinho, né? É galinzéu 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 Não, né? Não, né? Não, 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 não Não, 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 não Aí o pessoal aí, o pessoal não costuma usar assim de segurança, não? É, não usa aqui Use máscara e ar com réu também É Os clés de segurança, não vai botar as pessoas e meter as bocas no leque NMQ é borracha Eu acho que eu vou arrumar um serviço de segurança pra mim também Ah, NMQ é borracha, não pode falar não Agora você tá mantendo a mão na mão Aí você vai com a borracha e ele é perdido Perdido no... Não perdido Moto que vindo dali, carro de lá Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, pai Não tô entendendo? Pelados em Santos Ó, pai, olha Esse tá ruim pra ele, tá de hiato, sabe o que ele faz no rio? Não tô compreendendo, um rapaz andando de carro lá O rapaz andando de carro lá eu não tô compreendendo o que tá acontecendo Viu? Quando é que eu uso o iate no rio? Então Ou no mar, né? Mas eu compro um iate pra piscina não dá certo O quê? Um iate na piscina não dá certo Viu o cara colocando um jet de esquema na piscina Um dia eu vou comprar um também só pra pôr na piscina de casa Um barquinho de brinquedo dentro das bacias d'água, já tá bom Então É então Um dia eu vou ter um jet de esquema na piscina Mas o negócio que você falou que você queria abandonar tudo Pegar sua caminhoneta e seu barco em Pato Grosso É? Aí você lembrou que não tinha nem caminhoneta nem nem Eu lembrei que não tinha nem caminhoneta, pô Não tinha nem fazenda, nem barco Nem barco nem nada, hein? Ficou por lá mesmo Ficou por lá mesmo, aí cheia, ô Mas não vai comprando Onde você viu isso aí? Eu vi no canal não, cara Mas foi eu que falei isso aí Não, no canal de um carificiano Mas eu postei no canal isso aí? Silva Pereira Você postei no canal isso aí? Postou É verdade, acho que eu postei muito Tá no meio de um vídeo lá, né? O que você fala, ô Johnny? Fala uma coisa aí, filho Gente, olha, eu vou fazer uma pergunta aí, mano Eu vou fazer uma pergunta pra você aí Como é que foi a reação da sua família Ao descobrir que você é homossexual? Foi de boa? Aí você dorme, pai Aí você dorme, hein? Ah, tô preocupado, mano Tô brincando, mas tô muito preocupado, pai É? Tua carta Tua carta E o que que tá escrito na carta? Ah, não sei, não recebi ainda Nossa merda Só um franguinho Um franguinho pro nosso companheiro Franguinho Segurança da quadra Segurança da quadra aí Segura a segurança Bom, galera O vídeo foi esse Eu indo ver a casa pra alugar Pra fazer a gravação, tá ligado? E vamos ver, vamos ver como que vai ser Vai dar pra frente Vai dar certo a casa, tá ligado? Eu gostei da casa E vamos nessa Dê a certa aí Vai ter um lugar pra gente gravar Vamos pra cima Se inscreva aí no canal Se você não for inscrito Ative o sininho de educação Pra não perder nenhum vídeo aqui no canal E deixe aquele like, beleza? Rapaziada Tamo junto Valeu Até mais Tchau